Música Esse é o primeiro dia de entrega de semente aqui no município de Vazeleta. Semente essa que é muito importante para o homem e para a mulher do campo, para o nosso agricultor, para a nossa agricultora. Este programa é o programa Hora de Plantar, do governo do estado do Ceará, que é executado pela nossa EMATES a nível de estado e aqui no nosso município, a EMATES a nível de município. Então a gente fica feliz em ver a procura dos agricultores, os agricultores acreditando no programa Hora de Plantar. E nós que fazemos o governo municipal, sempre vamos estar pronto, Eric, para apoiar todos esses benefícios, esses projetos que chegam ao município de Vazeleta. O Hora de Plantar é uma política muito importante para a agricultura familiar do nosso estado do Ceará. Então, Eric, o sucesso desses trabalhos que têm acontecido no município de Vazeleta, dá-se por conta da parceria que é formada. Hoje a gente vê aqui a parceria para essa entrega da semente, dos dois sindicatos, da EMATES, da Secretaria de Agricultura, das associações comunitárias do nosso município. Então, ficamos felizes e nos colocamos sempre à inteira disposição para fazer parceria, seja com o sindicato, seja com a associação, mas também com o governo do estado do Ceará. Bom, eu queria agradecer mais uma vez ao secretário Matias e a todo o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Agraria e Econômica e também dos sindicatos pelo apoio nesse momento importante aqui do nosso município, que é a entrega das sementes do que é a maior hora de plantar. E também queria dizer aos nossos agricultores que a EMATES está à disposição deles para o que eles precisarem em questão de assistência técnica, política pública e a gente aqui está aqui para isso. É uma semente bem selecionada, né? Os agricultores agradecem quando chegam esse programa e assistimento que chegam para a agricultura. Como Matias falou aqui, a parceria da EMATES, os sindicatos e a Secretaria de Agricultura que convêm para a gente a gasto de cimento de boa qualidade para os agricultores. Governo de base alegre, mais para o povo. Base Alegre!